Música 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 Ajuda Música Para de rir, porra! Para de rir, porra! Para de rir, porra! Para de rir, porra! Presta atenção na luta! Já pegou dois pontos! Para de rir, porra! Vamos! Vai, vai! Vai trabalhar, vai! Vai, vai! Vai, Bessola! Vai, Bessola! Vai, Bessola! Vai, Bessola! Aí, Bessola! Vai na tora mesmo! Passa o pé, porra! Levanta e passa o pé! Passa o pé! Passa o pé, porra! Esgrima, Bessola! Cadê a tora, porra? Vai, vai! Vai, vai! Isso! Bora catar, bora catar, bora catar! Vai! Bora, Felipe! Bora, bora! Com as duas mãos nessa perna aí! Vai só numa, vai só numa! Vai catando, vai catando, vai catando! Aê! Levou, levou! Bora! Bora passar, bora passar! Isso! Bora passar! Estica essa perna dele aí! Quebra o quadril! Baixa o quadril! Baixa o quadril! Baixa o quadril! Baixa o quadril! Caralho! Quebra o quadril! Caralho! Quebra esse quadril, porra! Bora, Bessola! Vai trabalhar! Ganhou os três pontos! Ganhou os três pontos! Bora pra outro! Joelho, joelho! Ei jude! Bora finalizar agora! Pô! Ei jude! Ei jude! Ei jude! Meteu o dedo no cu. Não vale não, hein! Essa pegada aí, jude! Olha! Olhe joelho! Joelho, Bessola! Boa! Oh! Domina o braço pessoal lá, domina o braço Agora joelho Não pense duas vezes, a Amazônia vem com o palco, todas as mesmas mesmas cultivas para os atentos A Amazônia é shopping e seis mil salários Eu quero ficar de pé, eu quero ficar de pé Depois, 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 depois Isso Leva, 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 leva Bora passar, bora passar Agora abraça ele, isso Quadrinho, centro, quadrinho, baixo quadrinho, porra Baixo quadrinho, pessoal Isso Estica a perna, isso Muita coisa agora que na poli tomou a semana antes Que ela sempre faz Acho que na poli tomou a semana antes agora O resto é só as colinhas É Deixa ele se matar, pessoal lá Pessoal lá Pessoal lá Trabalha com a respiração, pessoal Respira Respira, pessoal lá Levanta a cabeça, respira Dá pra finalizar Dá pra finalizar Monta Finaliza 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 Vamos arrancar esse pescoço agora Finaliza 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 Bora, Bichola Na cara Mete na cara Mete na cara Na cara No meio da cara, Bichola Isso Aê Pega a lapela agora Mete na cara e pega a lapela Pega a lapela Mete na cara e pega a lapela, porra Aê Aê Vai, Bichola Vai, vai Finaliza Agora Agora Pegou, pegou, pegou Vai bater Aê 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 Negão Para Aê